Olá, meu nome é Nabeck, bem-vindos ao canal. Aqui nós falamos de alquimia e hoje nós vamos fazer a meditação da Sublimatio. É a meditação de transcender o ego, transcender a pessoa, elevar a consciência a um lugar de unificação com algo muito maior. Então, eu te convido a me acompanhar. Feche os olhos, se acomode em uma cadeira ou em um lugar que você queira deitar. Se for uma cadeira, mantenha a coluna ereta. Faça silêncio, inspire e solte. Encontre o seu lugar, a sua paz interior, o seu momento, seu com você. Sinta a sua musculatura ficando cada vez mais leve, como se você flituasse, como se alguma força misteriosa fizesse com que você lê de trás, muito leve. Deixe para trás todas as tensões. Perceba a musculatura do seu corpo cada vez mais leve. Nesse estado de leveza, você começa a imaginar a sua energia, a sua alma, a sua consciência. O nome que você quiser dar ao que habita dentro desse templo, que é o seu corpo. Imagine que vai se despreendendo de você. Se você estiver deitado, deitado, imagine que vai se soltando. Todas as partes do seu corpo vão se soltando. Se você estiver sentado, sentada, imagine que vai soltando primeiros pés, pernas, joelhos. E isso vai subindo, como se você fosse saindo, por cima de você mesmo. Se quiser, imagine somente a sua consciência saindo. Se quiser, não há regras, não há regras. Há sensações. Saia e flutuí acima de você mesmo. Imagine uma grande bola azul índico, abraçando você totalmente. Você protegido, protegida dentro dessa bola. E essa bola, como um balão, começa a subir, saindo do ambiente que você se encontra, saindo do lugar que você se encontra, pairando acima da cidade, do estado. Do continente, você olha para baixo e enxerga todo o continente lá embaixo, com o oceano circundando. E você vai subindo nessa bola, saindo do planeta Terra. Agora, vendo esse ponto azul, esse lindo planeta, com toda a sua beleza. E você continua subindo, passando pelos planetas do sistema solar, saindo desse sistema, saindo de nossa galáxia. E agora, você é uma grande bola azul, flutuando na imensidão do universo. Sinta, qual a sensação dessa vibração. Perceba que você pode ser acolhido, acolhido, Por toda essa imensidão, essa é a nossa casa. Aqui nós temos um encontro conosco, com o nosso sagrado, com tudo que nos faz ser sentido. Aqui estamos protegidos e, nessa proteção, permita que a sua consciência se amplie. Se você tem algo a resolver, somente comente que isso deve ser resolvido, que você deseja a solução. Fique nesse estado no tempo que você desejar. Sinta que todas as suas moléculas átomos, desse corpo sutil, dessa consciência, estão se conectando a todas as moléculas átomos do universo. Perceba que há uma correlação entre essa consciência e o seu corpo que está no planeta, na matéria. Sinta isso, como em tudo. Eu sou eu, mas eu também sou o universo. Eu sou o planeta. Eu sou as soluções. Eu sou os meus projetos. Eu sou o meu passado, presente e futuro. Eu sou o que eu sou. Eu sou a alma muito maior do que qualquer conceito humano do ser, qualquer determinação que a sociedade me faz. Eu sou uma manifestação, encarnada, buscando experiências, buscando a autorealização, a autocura, o autoconhecimento. Nessa certeza de que eu sou um ser indeterminado por qualquer conceito humano, eu me manifesto na matéria do jeito que eu desejar, como eu creio que seja o melhor para mim. E eu começo a visualizar essa manifestação. Esse jeito de ser, essa maneira de estar, esse estado de espírito. E ainda, flutuando, conectada, conectada com o tudo, eu vou voltando. Entrando na galáxia, no sistema solar, passando pelos planetas, entrando no planeta Terra, me aproximando do meu continente, do estado, da cidade. Chegando ao meu corpo, eu me acomodo novamente com a certeza de ser muito maior do que eu imaginava há momentos atrás e que há muito mais espaço de crescimento e que eu posso manifestar sem estar na matéria. O que eu quiser, da maneira que eu quiser, desde que seja coerente e ascendido para mim, que faça sentido que eu esteja integrado com o tudo. Que assim seja, que você possa usufruir de uma vida plena, longa, com muito amor e saúde. E aí